Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mergulhar a balinha aqui no leite de coco ralado, ou no leite de coco, e aí fazer assim, ó, ó como é que faz, passa a balinha no coco ralado. E aí, o que é? O que é que é? O que é que é?